Do poeta Alberto, Uma Paixão Visita-me enquanto não envelheço. Toma estas palavras cheias de medo e surpreende-me com o teu rosto de modigliano e suicidado. Tenho uma varanda ampla, cheia de malvas e o marulhar das noites povoadas de peixes voadores. Vem ver-me antes que a bruma contamine os alicerces, as pedras nacaradas deste vulcão, a lava do desejo, subindo à boca sulfurosa dos espelhos. Vem antes que desperte em mim o grito, de alguma terna, janebo terna, a paixão. Derrama-se quando tua ausência se prende às veias, prontas a esvaziarem-se do rubro-ouro. Pércute no sono das marítimas paisagens, estas feridas de barro e quarto, os olhos escancarados para a infindável água.